O nosso vice-prefeito da cidade de Uquitiba, Bernardo! Boa noite a todos, quero aqui cumprimentar o meu prefeito Aires, sua bênção ao meu padre Valdir, secretário de Educação Oscar, onde cumprimento todos os secretários, presidente da Câmara, a todos os vereadores presentes, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer a vocês. A festa só é linda graças a vocês que estão aqui nos ajudando e dando força a esse município. Então, a vocês que estão aqui, aos barraqueiros, a todas as comunidades, as associações, a nossa Igreja Católica, a todos vocês, meu muito obrigado, em nome do prefeito, em nome do vice, em nome da Câmara, a festa é pra vocês, é de vocês. Vocês que confiaram em nossa administração, o pouco que a gente está podendo fazer pelos senhores. Mas é o muito que nós temos e vamos dar muito mais pra essa cidade. Vocês têm certeza que o Aires, Bernardo, a Câmara, está muito preocupado com o nosso município. E tenho certeza que no final do nosso mandato, vocês irão orgulhar muito. Porque essa administração é com seriedade. Essa administração não se vê falar em desvio, em corrupção, que é o que vive no nosso Brasil. Essa administração é com seriedade. Fala aqui ao lado do Padre Valdir, onde eu sou católico. Então, me honro de ser vice-prefeito, de um homem trabalhador, de um homem que se espelha, de um homem que levanta de manhã, não mede consequências pra cada um de vocês. Então, a vocês, meu muito obrigado e a festa é de vocês.